Maravilhosa! Pede pra eu ficar Eu não vou mais brigar Pede pra eu ficar Não imagino ficar Amor, sem os teus beijos Eu vou enlouquecer Pede pra eu ficar Amor, eu amo você E aí, poderosa! Se fiquei triste foi porque não me deu O amor que tanto você prometeu E eu me sinto só Sem saber onde ir Eu fico pensando só em ti Pede pra eu ficar Eu não vou mais brigar Pede pra eu ficar Não imagino ficar Amor, sem os teus beijos Eu vou enlouquecer Pede pra eu ficar Amor, eu amo você Amor, eu amo você Amor, eu amo você Eu tenho a força em meu coração Eu sinto nascer em minha paixão Eu não desisto de ter você Amor, eu quero contigo viver Pede pra eu ficar Pede pra eu ficar Baby, juro eu não vou mais brigar Pede pra eu ficar Pede pra eu ficar Pede pra eu ficar Amor, eu vou tentar mudar Amor, sem os teus beijos Eu vou enlouquecer Pede pra eu ficar Amém